Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, o vídeo de hoje é a abertura de caixa Natura do Ciclo 18. Eu precisei passar esse pedido logo no primeiro dia do ciclo, porque tinha várias encomendas de cliente, e daí eu não queria perder, porque eram produtos que estavam na promoção. E aí, vocês sabem, né, gente? Quando é produto de cliente, a gente tem que correr. Então, eu passei esse pedido aí e aproveitei pra pegar algumas coisinhas pra loja também. Eu acho que até o final do ciclo eu vou passar mais pedidos. Eu andei fazendo algumas compras também no Rede Natura, porque eu aproveitei as promoções que estão por lá. Se você não sabe, já está rolando o Natura Friday, que é o Black Friday da Natura. Então, tá rolando a Natura Friday e tá tendo muita promoção no site, muita promoção mesmo, muitos produtos com os preços, assim, maravilhosos. Então, eu andei fazendo várias compras por lá. E daí, se caso você não tem o seu espaço e gostaria de comprar produtos Natura, eu tenho o meu espaço digital, então eu vou deixar o link aqui abaixo pra você. É só você dar uma olhadinha aí no box de descrição do vídeo e fazer as suas compras. Lá você pode comprar produtos com até 60% de desconto, você pode parcelar em até 6x sem juros e você recebe na sua casa. O frete também é grátis, acima de R$99. Então, gente, é muita oportunidade maravilhosa. Faça as suas compras. Você comprando no meu espaço, querendo ou não, você está comprando comigo, está se tornando minha cliente e você não paga nada mais por isso. Então, é só você clicar aqui e fazer as suas compras. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Bom, então eu já organizei tudo aqui pra poder mostrar pra vocês rapidinho. aqui vieram amostrinhas do Todo Dia Lima e Flor de Laranjeira. Vieram três amostrinhas e duas amostras do Kayak Urbi, tá? Pedido de cliente um pacotinho de lenços demaquilantes da linha Faces. Esse daqui, ele estava a última vez na revista. Dois Kayak Urbi, que estavam com um preço muito bom e eu não tinha mais aqui na loja. Então, eu aproveitei dois. Aqui, um Cronos Protetor Clareador Cor Claro Médio e dois Serum Intensivo Multiclareador. Esse daqui, ele era um kit que estava por R$128,00 lá na revista, estava com o preço muito bom. E aqui, o Serum, sozinho. Esse daqui, gente, ele estava numa promoção que na compra da máscara você ganhava um refil da máscara. Porém, o refil, ele estava em falta. Depois que eu fechei o pedido, ele estava em falta. Então, a Natura mandou duas máscaras. E, na verdade, essa daqui, eles não cobraram. Eles mandaram como o refil. Então, esse daqui também é de cliente. Um refil de condicionador cabelos secos da linha Lumina. Seis caixas de sabonete Lima e Flor de Laranjeira. Na compra de seis, você pagava só cinco. Cinco caixas de sabonete Frutas Vermelhas. Aqui é um kit do Ecos Pri Prioka. Eu tenho uma cliente que eu sei que gosta desse cheiro e ele já saiu de linha há algum tempo. Agora que eu vi que voltou para o Natal, eu ofereci para ela e ela quis. Então, aqui está a colônia Pri Prioka. O Nectar para as mãos. Um sabonete e um hidratante corporal. O lançamento Crisca Delírio. Aqui é o saquinho de presente do Pri Prioka. E aqui, um hidratante Lima e Flor de Laranjeira. Que na compra do hidratante, você ganhava o sabonete líquido. Sabonete líquido em gel. E aqui, uma sacolinha do Crer para Ver. Que eu sempre compro, né? Eu sempre gosto de colaborar com a causa. E foi só isso, gente. Esse pedido aqui. Foi um pedido quase que todo de cliente, né? Só peguei ali as caixas de sabonete para poder montar os kits que eu já estou montando. e o Kayak Urbi. Os demais, tudo produto de cliente que já estava precisando. Então, eu passei esse pedido. E é isso. Bom, pessoal. Agora que vocês já conferiram a abertura de caixa da Natura, eu quero só compartilhar com vocês aí rapidinho a caixa da Jequiti que chegou para mim. Não, eu não voltei a vender Jequiti, tá? Eu quis aproveitar somente essas colônias aí que são as de time que saiu e que eu achei que seria interessante de poder colocar em algum kit no final do ano. Então, vocês vão ver que eu só peguei isso e um splash corporal para mim mesma porque eu faço coleção deles. E, peraí, vamos lá ver o vídeo. E eu vou aproveitar para mostrar aqui para vocês o meu pedido da Jequiti. Eu já tirei tudo da caixa. Foi uma caixa bem pequena, essa daqui de um palmo só. E eu só comprei, gente, para poder pegar essas miniaturas aqui de time que eu achei que era bem interessante para poder montar kit. Então, eu peguei três miniaturas do Flamengo, três miniaturas do Corinthians, três do Palmeiras, um do São Paulo e um do Cruzeiro. Aqui eu peguei duas miniaturas Bem Me Quer Kiss, que é Infanto Juvenil. E eu peguei um desse splash, Eu Dance, que é... Eu faço coleção, né? Vocês sabem disso? Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço coleção desses splashes. Então, eu peguei para mim esse daqui e os outros para poder montar kits aqui na loja. Então, vocês acompanham aí que em breve começam também os kits masculinos e aí esses produtos vão entrar nos kits também, tá? Gente, foi só isso o pedido da Jequiti. Aqui veio o cupom, aqui também veio o cupom e é isso. Bom, pessoal, então agora é isso. Como eu disse para vocês, eu não voltei a vender Jequiti, tá? Nem pretendo voltar. Eu só peguei esses daí mesmo porque eu achei interessante para poder montar com alguns outros produtos que eu já tenho na loja. E kits masculinos, eu tenho um pouco mais de dificuldade em estar montando. Então, eu achei interessante poder estar colocando essas miniaturas de time e serve tanto para kit masculino como kit infantil também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, vem fazer parte aí dessa família que cresce cada vez mais. E fica de olho que está indo vídeo ao ar quase todos os dias aí em novembro. Inclusive, olha ali, ó. É vídeo sendo carregado para vocês. Então, se inscreve aí para você não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.